Nós não nos resignamos quando vemos, por exemplo, os desempregados, uma grande parte dos desempregados sem qualquer proteção social. Tem de ter proteção social. Nós não nos resignamos quando temos reformados e pensionistas com pensões de miséria. Tem de viver com o mínimo de indignidade. Mas mais, nós entendemos que neste momento também é fundamental dinamizar a procura interna. Ou seja, melhorar os rendimentos das pessoas para que possam consumir um pouco mais e dar possibilidade às empresas de escoar a sua produção e os seus serviços. Isto leva à criação de mais emprego e simultaneamente à diminuição da economia. Portanto, há alternativas, há outras possibilidades. Não há a vontade política deste governo para as concretizar. E nós vamos continuar a exigir, não só estas medidas, mas já agora também a questão do salário mínimo nacional. Nós não vamos deixar cair o salário mínimo nacional. Nós não aceitamos que em Portugal mais de 400 mil trabalhadores e trabalhadoras trabalhem todos os dias empobrecendo, recebendo um salário líquido inferior àquele que é o limiar da pobreza. Bem, Carlos, em direto para o Jornal da Tarde, a RTP. Veio com a expectativa de ouvir falar de medidas para combater o desemprego. Sai com a informação de que o desemprego vai aumentar, de acordo com as previstas, com as previsões do governo. Precisava de tentar perceber se isto surpreende ou não a CGTP. Olha, hoje, como é o dia da crença, o que nós esperávamos era que o governo, neste caso concreto, repusesse os abonos de família que retirou a mais de 500 mil crianças. Mas não o que o governo nos vem trazer, a informação de que no futuro mais pais das crianças irão ficar no desemprego. E nós não aceitamos isso. E não aceitamos isso desde logo porque confirma que este acordo que se denomina de crescimento, competitividade e emprego, não passa do embuste. Porque não promove o crescimento que nos traz a recessão ou a estagnação. Não promove a competitividade porque continua a apostar nos baixos salários naquele que promove a exploração. E não promove o emprego porque, tal como o Sr. Ministro agora acabou de mostrar, o que vamos é ter mais desemprego. Ainda há pouco dizia, e repito, se porventura os 4 feriados e os 3 dias de férias que querem tirar aos trabalhadores forem implementados, são 7 dias de trabalho gratuito que irão originar, no imediato, o desaparecimento de 98 mil postos de trabalho. Nós não nos resignamos com estas políticas. Nós entendemos que é necessário que o país produza mais. Mas tem de nos deixar produzir. Tem de nos deixar criar emprego. E a Troika e o governo português estão a impedir que o país se desenvolva e que seja criado emprego. Vou-lhe dar um exemplo. Em relação ao setor produtivo. Nós há poucos anos construíamos as carruagens do metropolitano que neste momento circulam em Nova Iorque. Neste momento as carruagens do metropolitano do sul do Tejo são construídas na Alemanha. O que é que isto quer dizer? Destruição do setor produtivo, destruição do emprego, destruição de muitas micro e pequenas empresas que funcionavam naquela área e deixaram de funcionar. É preciso alterar isto e também é preciso promover o emprego para os jovens. Nós não queremos que os jovens sejam eternamente precários. Há pouco o Ministro da Economia, quando saiu do encontro, falou exatamente das medidas que estavam a ser postas em prática para o emprego jovem. A CSTP não as reconhece ou reconhece, por exemplo, estes 4 mil postos de trabalho, entretanto, criados no âmbito de uma das medidas deste governo? Se as chamadas medidas ativas de emprego que o governo diz e que consta do acordo resultassem para alguma coisa, não era o governo que agora vinha dizer que prevê a subida do desemprego nos próximos anos. O que quer dizer que aquelas medidas ativas de emprego não resolvem rigorosamente nada. São apenas e só um paliativo. Não resolvem o problema dos jovens. Os jovens precisam de segurança e estabilidade. Nenhuma dessas medidas está a prever essa possibilidade. A maior parte dos trabalhadores que neste momento estão desempregados não resolvem, não recebem qualquer tipo de proteção social. E nós dizemos que é preciso dar essa proteção social introduzindo o subsídio social de desemprego durante um determinado período de crise. Portanto, foi isso que hoje voltamos a colocar novamente ao Sr. Ministro da Segurança Social. Em relação, por exemplo, aos reformados e pensionistas, é necessário que os reformados e os pensionistas passem a ter, digamos, uma reforma digna que os tire, pura e simplesmente, da miséria como muitos se encontram. Portanto, é preciso alterar estas políticas. E já que o governo está aqui a reconhecer que estas políticas falharam, então também é necessário que essas mesmas políticas sejam alteradas e se promova aqui a alternativa que nós pensamos pensamos que é fundamental nesta lógica. Nós precisamos de trabalhar, queremos trabalhar e não nos deixam trabalhar. E nós não aceitamos isso.